Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar o meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho devagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vem do pai e do sol Então me faz viver o meu Senhor Crescer Se quiser levar o que eu tenho Pode levar Eu venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas no meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá o poder de frio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá o poder de frio Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá o poder de frio Porque eu necessito da tua cultura Me dá o poder de frio Então me faz viver o meu Senhor Crescer em mim Se quiser levar o teu bem Pode levar o meu Senhor E me curou Eu venho de tuas mãos Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá o poder de frio Porque eu necessito da tua cultura Porque eu necessito da tua cultura Que dá o poder de frio Que dá o poder de frio E me faz descer sobre as virtudes O antigo Senhor Para o攻 Porque está na hora de eu viver a multiplicação